Sakamoto, depois das imagens do ex-ministro Gonçalves Dias, no dia do ataque, não tinha como o governo recuar novamente a CPMI, né? O quanto essa CPMI pode atrasar votações importantes, pode travar ainda mais o arcabouço fiscal e outras coisas? É o desejo, inclusive, da oposição. Uma parte da oposição ao governo federal está usando exatamente a CPMI para tentar atrasar processos que são fundamentais para o governo Lula. O governo Lula precisa da aprovação do arcabouço fiscal, precisa do trâmite da reforma tributária, precisa aprovar outros processos, outras discussões, tem preço de petróleo, tem um monte de coisa no meio. É claro que uma parte do desejo da oposição não é discutir o caso, mas é conseguir atrasar as outras coisas que são relevantes, porque isso, é claro, toma atenção do poder público. Agora, essa CPI, ela nasce de uma situação tanto quanto complicada, porque que houve uma tentativa de golpe de Estado por parte de bolsonaristas, isso aí está bastante claro. Houve milhares deles invadindo a Praça dos Três Poderes, destruindo o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso aí aconteceu, você tem depoimentos, tem tudo isso mais mostrando e indicando isso. A questão é, vamos discutir isso? Ok, vamos discutir isso, mas vai haver uma discussão séria a respeito com uma tentativa de responsabilizar, inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que fomentou tudo isso, ou vai ser usado simplesmente para uma disputa política ultra polarizada dentro do Congresso Nacional? Ao que tudo indica, vai ser para gastar dinheiro do consumidor, gastar dinheiro, desculpa, do cidadão, né, e não entregar muita coisa em troca do que já seria feito pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Polícia Federal, que estão investigando esse sim, a sério o caso. Agora, Dimas, o Bolsonaro quer os dois filhos dentro da CPMI, né? O quanto isso pode ajudar a manter a força do bolsonarismo até o próximo ciclo eleitoral? Bom, o que vai ajudar a manter a força ou não, são os fatos. E, geralmente, uma CPI começa, acaba o relatório, o relatório vai ao Ministério Público, Ministério do Poder Judiciário e processo. Essa começa atrasada, ela está começando depois da investigação, da denúncia do Ministério Público e onde os indiciados já viraram réus, 100 e agora mais de 200 até o final de semana. Então, o governo, claro que não queria a CPMI, mas já que tem a CPMI, é importante jogar em luz, verifique algumas coisas importantes. Por exemplo, quem financiou, quem financiou isso daí? Não só os réus que estão sendo considerados agora, que vão ser processados devido ao processo legal, mas quem financiou. E, como é um julgamento político a CPI, a CPI não é um julgamento judiciário. Tem competência judiciária, claro, mas é um julgamento político. Tem que saber o seguinte, quem que foi que deu as condições políticas para que isso acontecesse? Coisa que o Supremo não vai falar. Mas uma CPI pode dizer, esses são os agentes políticos que deram caldo de cultura, de violência para que isso acontecesse. Então, essa questão política, esse viés amplo, tem que ser feito pela CPMI.